E vamos de final, né? Amanhã o time do CSA entra em campo pela primeira partida da final da Copa Alagoas contra o time do Penedense e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e a importância que ele tem. É o que sobrou pra gente, o que restou nesse início de temporada e esse jogo é importante pelos motivos que eu já expliquei aqui há muito tempo e que eu vou repetir daqui a pouquinho pra vocês, mas antes disso, não se esquece de se inscrever, hein? Se inscreva, né? Eu falei errado aqui, troquei as palavras, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal pra dar uma focinha pra gente, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais relevância a gente tem aqui na plataforma do YouTube e quanto mais likes a gente tem aqui no nosso vídeo, mais ele fica em alta também dentro da plataforma, então você já ajuda também o crescimento do nosso canal, só deixando um joinha pra gente, beleza? Então vamos lá falar um pouco desse jogo aí do CSA, que vai ser amanhã às 5 da tarde aqui no estádio Rei Pelé. Você, torcedor, pode comprar o ingresso pra arquibancada alta por 20 reais pra poder ir acompanhar a nossa equipe e é importante que o torcedor se faça presente pra apoiar o time do CSA nessa disputa, porque como eu já falei aqui, esse jogo é uma partida que é aquele campeonato que é meio que de consolação, tá ligado? Porque a nossa temporada foi muito ruim, né? Foi... a nossa temporada não foi tão boa nesse começo aí de temporada, mas que o time do CSA precisa agora mostrar o apoio pra o nosso time, né, velho? Precisa demonstrar que tá apoiando aí essa reformulação que tá sendo feita na equipe do CSA, na diretoria, no clube, na comissão técnica e de todas as formas, né? Então, a gente tá tendo agora também uma final que pode ser importante pra a próxima temporada, porque pode credenciar o time do CSA também a disputar uma vaga na Copa do Brasil, pode ser importante aí pra o time do CSA também ter uma leitura melhor dos nossos jogadores, o nosso treinador testar algumas posições, fazer algumas avaliações no nosso time, nos pontos mais frágeis, nos pontos mais fortes, aonde ele pode se apoiar e aonde ele precisa cobrar reforços aí do departamento de futebol. Lembrando que falta menos de um mês pra o início da Série C, então a gente precisa o mais rápido possível também cobrar reforços da diretoria, né, movimentação aí da diretoria. Os campeonatos estaduais estão acabando ao redor do Brasil, então a gente pode ver aí o início das movimentações do CSA pra contratar alguns jogadores, certo? Pra reforçar aí alguns setores da nossa equipe. Então, esses jogos aí também são importantes pra isso, pra testar alternativas e observar os nossos jogadores, o nosso treinador, né? A gente já tá careca de saber quem presta e quem não presta, mas o nosso treinador precisa aí avaliar, testar alternativas. Jogo passado a gente teve uma alternativa muito boa, que foi jogar ali com três zagueiros, e talvez seja repetida essa estratégia, podendo dar mais liberdade pra os laterais, que tem características mais ofensivas, então foi uma boa alternativa utilizar nesse jogo. Mas que precisa também observar outras situações, outros jogadores e outras alternativas ao longo dessas disputas. Eu acho que esses jogos também são importantes pra isso, pra o nosso treinador testar algumas opções, alguns outros jogadores e ver como eles se comportam nesse sistema de jogo que ele tá tentando implementar, certo? Então, é importante demais aí também esse time do CSA entrar e jogar bem. Falando aí sobre os jogadores que foram colocados à disposição, relacionados pra partida de amanhã, a gente tem o goleiro Fernando Castro e o goleiro Pedro Filho, tendo o David ainda sentindo a lesão que teve, o Yuri Senna que tá respondendo bem ao tratamento lá no Vitória, e deve voltar pra o CSA nos próximos dias, talvez até na semana que vem, e o goleiro do Sub-20, lembrando que o Pedro Filho, que é o reserva dos últimos jogos, ele é do Sub-17, tá? Então, a gente tem outro goleiro que, perdão, me fugiu o nome dele agora, e ele é do Sub-20 e deve tá voltando até pra próxima partida também, pra ficar à disposição, na partida de volta dessa final. Na defesa, a gente tem Almir Luan, Eduardo Biasos e Wellington Cavalho relacionados, apenas três zagueiros, o que pode indicar também que o treinador não vai repetir aquela alternativa de três zagueiros, porque ficaria sem um zagueiro reserva. A gente tem nas laterais Eric, Lucas Marques, Eduardo e Kevin repetindo aí os relacionados, e eu acho que daí pra frente todos são os mesmos, né? A única alteração na relação do jogo passado pra esse, foi que o Denilson, o zagueiro, sai da relação pra entrada do Alisson, que é outro jogador que também veio da categoria de base, e que, me desculpa, eu não sei qual é a posição dele, tá? Acabei não me aprofundando nisso, peço até desculpa aqui, cara, despreparado eu também, né? Em vez de só pesquisar lá onde é que ele joga, acabei vacilando nisso aí. Mas a gente tem aí, então, pra completar a relação, né? Jean Kleber, Juninho Valoura, Marlon e Pedro Favela de volantes, Xuxa e Marcinho de meias, o Jefinho, Marquinhos e o Niltinho lá no ataque pelos lados de campo, Thiago Marques, Miqueias e Vinícius Popó, como os centroavantes aí à disposição. O Alisson, desculpa, eu também não sei qual é a posição que ele joga, se alguém puder nos comentários também aqui fortalecer pra ajudar aí na informação pra galera, me ajudaria bastante. Aliás, esse Alisson, eu não lembro nem se ele subiu da base ou se ele foi um dos contratados, eu acho que ele foi um dos contratados, né? Mas ele sofreu uma lesão lá no começo e acabou não atuando ainda pela equipe do CSA. Vamos ver, vamos ver aí como é que as coisas vão se desenrolar. Mas vamos falar sobre escalação, o time do CSA pode entrar em campo com a mesma equipe, mas entrando com os três zagueiros, Almir Luan, Eduardo Bias e Wellington Carvalho, sem ter nenhum outro zagueiro na relação, eu acho difícil que os três sejam titulares. Porque se alguém se machucar, ele seria obrigado a desformar uma formação do time, né? Se um sai machucado ou cansado ou foi expulso, sei lá, não poderia repor os três zagueiros, teria que voltar forçadamente a jogar com a linha de quatro lá atrás, né? Dois zagueiros e dois laterais. Então, eu acho que isso pode indicar uma tentativa dele de jogar com apenas dois zagueiros e botar os laterais ali na última linha, lá atrás, né? E voltar um 4-2-3-1 tradicional, que era o que a gente estava jogando, ou até um 4-4-2, ou até um 4-3-3, né? Vamos ver como é que ele vai colocar esse time. Mas eu acho que não ter um zagueiro no banco de reservas pode... Não ter um quarto zagueiro ali na relação pode indicar essa mudança de formação aí da equipe do CSA, sabe? Vamos ver o que é que o treinador vai pensar sobre isso, se ele vai colocar os três mesmo lá e qualquer problema ele vai tirar, vai desformar isso ou vai improvisar alguém. Vamos ver, né? Mas eu acho que a gente fica só nessa dúvida se é um 3-5-2 ou se é um 4-2-3-1. De todas as formas, a gente tem ali o trio de zagueiros, que é Almir Luan, Eduardo Biasos e Wellington Cavalho. Se entrar com os três, são eles três. E se não entrar com os três zagueiros, sai ou Almir Luan ou Eduardo Biasos. Na minha opinião, sairia o Almir Luan para entrar o Wellington Cavalho na direita e o Eduardo Biasos, que é canhoto, na esquerda. Então, para mim, seria essa a escalação se fosse com dois zagueiros. Aí teria Eric e Lucas Marques, né? Para mim não tem discussão sobre eles dois, o que a gente precisa de contratações, a gente pode conversar sobre isso depois, né? Depois desses campeonatos e tudo. Jean Cleber, Juninho Valoura, Marlon e Pedro Favela. Eu acho que ele vai de Valoura e Marlon do mesmo jeito. Xuxa como meio de ligação e lá na frente Marquinhos e Thiago Marques de novo. Se entrar com os três zagueiros. Se for com dois zagueiros, né? Aí a gente sobraria mais um jogador para colocar lá no ataque e seria ou o Jefinho ou o Niltinho para entrar lá de um dos lados de campo. Ou até o próprio Marcinho também pode ser o cara dessa função. Mas eu acho estranho isso porque eu acho que o sistema de três zagueiros no CSA deu mais consistência, mais conforto para o nosso sistema defensivo e o ataque também acabou começando a funcionar de outras formas, né? Com a participação mais ofensiva dos dois laterais sem ter toda a necessidade de recuar para marcar, né? Então eu acho que eles se apresentaram melhor jogando nesse esquema com três zagueiros. Então eu acho que eu repetiria o mesmo esquema, a mesma formação do jogo passado, certo? E a gente tem que também dar o braço a torcer aqui que, porra, alguns jogadores que eram bastante criticados estão começando a jogar bola, né? O próprio Marquinhos eu criticava bastante ele dizia que era banco mas é o atacante que está mais efetivo nos últimos jogos. O Thiago Marques também o cara que eu critico demais, bastante e tudo mas ele começou a fazer gols tomara que engate e seja a temporada mais artilheira da vida dele, tomara, né? E espero que as coisas comecem a andar daqui para frente para nós, né? Amanhã a gente se encontra lá no estádio estarei lá para torcer pelo time do CSA gravando um vlog de jogo depois da partida tem a nossa análise aqui no canal Diário de Azulino e depois tem a live pós-jogo lá no canal Espaço da Bola Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal tamo junto dá o like, se inscreve e amanhã a gente se vê Valeu, gente!